Olá pessoal, uma dúvida que surge de vez em quando aqui nos comentários é de como proceder para eu carregar um modelo de um outro projeto do Blender junto à versão do projeto atual que eu estou trabalhando. Eu vou mostrar isso a vocês como é simples e prático e vou usar aqui já a versão 3.2 que já se encontra disponível lá no site Blender.org. Para entender como funciona, nós vamos entrar num site que é o site polyhaving.com. Bom, esse é um site que nos permite baixar imagens HDRI, texturas e modelos 3D de forma gratuita. Nesse exemplo aqui, nós vamos ver um modelo que a gente queira baixar e utilizar no nosso experimento. Eu vou então clicar aqui em Browse Models. Eu entro nessa página e vocês vão ver que tem uma disponibilidade de modelos aqui que a gente pode usar dentro dos nossos projetos de forma CC0, que é licença gratuita. Veja que eu tenho o modelo aqui da estátua de mármore que eu utilizei aí no tutorial anterior. Então se eu quiser baixar esse modelo como exemplo, eu seleciono ele, sou levado para a terceira página aqui, onde vai me permitir que eu use uma resolução. Aí eu vou definir qual a melhor resolução que eu queira. Eu geralmente uso de 4K para não pesar muito. E aqui eu seleciono o que eu quero baixar como arquivo Blend. Seleciono ele e venho aqui na setinha Download, clico. E como eu estou usando o Google Chrome, ele vai ser baixado no diretório, que é a pasta Download. Então vou esperar aqui no canto inferior ser baixado livremente. E vou entrar lá na pasta onde ele foi baixado. Está ele aqui, eu já tenho aqui as duas versões que eu sempre baixo, a versão instalável e a versão compactável, para eu ir guardando aí na minha coleção de versões. Quando eu precisar usar qualquer versão, eu posso usar depois. Então aqui está o arquivo do nosso modelo. Então para eu extrair ele, como eu estou usando aqui o InRAR, eu vou clicar com o mouse selecionando o arquivo, botão direito, extrair aqui. Veja que ele abre uma pasta aqui de texturas pertinentes ao projeto, que é o arquivo que ele criou. E aqui tem as texturas que estão envolvidas com esse projeto que eu baixei. Mas no caso, eu não quero clicar aqui para selecionar diretamente o projeto que foi feito anteriormente. Eu quero baixar um objeto que está dentro desse projeto, na versão que eu estou utilizando no momento. Então o que é que eu faço? Eu vou voltar lá para a área, onde eu tenho aqui a condição de usar essa opção chamada Fire. Clicar em Append, que significa acrescentar. E aqui eu vou buscar a pasta onde existe lá o arquivo que eu baixei. Então como eu sei que está na pasta de downloads, eu vou selecionar a pasta. Está aqui o projeto feito anteriormente em outra versão. Eu vou selecioná-lo. Clicar Append, que é acrescentar. E aqui ele vai abrir uma diversidade de pastas. É nessas pastas, pessoal, que eu posso selecionar todas para baixar todo tipo de configuração que o projeto anterior fez. Ou então eu posso baixar somente o objeto. Onde é que eu vou ver o objeto? Eu sei que ele está aqui na opção de mesh, que são as malhas. Então eu seleciono essa pasta, clicando duas vezes com o botão esquerdo. E esse aqui provavelmente é o objeto que foi criado lá no arquivo anterior. Então eu seleciono ele, uso Append, e aqui está o objeto que foi feito em outro projeto e eu acrescentei nesse projeto atual que eu estou utilizando. Selecionando ele, vocês vão perceber, clicando aqui em material, que esse objeto já trouxe aqui uma textura para ele. Então se eu selecionar essa textura e entrar no modo Viewport Android, usando aqui a luminária, vocês vão ver que ele tem um material que foi atribuído a ele. Se eu usar aqui a vista com material prévio, notem que ele tem uma texturização já implantada nele aqui com o aspecto de mármore. Eu não fico somente preso a um arquivo de um projeto. Eu posso utilizar o Append aqui para buscar outro arquivo onde tenha novos modelos. Seleciono e da mesma forma eu faço os mesmos passos que eu fiz para introduzir esse objeto junto ao projeto atual que eu esteja trabalhando. Então só para tirar essa ideia, fica aí a solução. Bom proveito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho